Música Sob o olhar atento do Secretário de Estado para o Ensino Secundário, Gil de Matias José, as equipas do Tropucuna e das Velhas Guardas, desceram na tarde deste domingo ao campo do Morro Bento, para a disputa do troféu da 4ª edição do torneio Show de Bola. Com o apoio da J.M.P.L.A., apadrinhado pelo Pinto Matamba, numa organização de Tijó e Ventos. Gil de Matias José valorizou a iniciativa, considerando que a mesma não só serve para entreter, como também para ajudar a tirar a juventude dos maus caminhos. Estamos preocupados em promover valores, valores positivos para os nossos jovens. O desporto é certamente um veículo que melhor concretiza não só a sociabilidade, como também promove uma saúde, um bem-estar para os nossos jovens. E é com muito orgulho que cá estamos hoje para testemunhar a fase final. Esse tipo de iniciativas que nós vamos continuar a promover, porque saúde é desporto, desporto é saúde e aliado à educação, então, é muito mais producente. Outro convidado a assistir ao jogo da final, o empresário e humorista Costa Vilala, também desceu positivas considerações à organização do torneio. É uma iniciativa bastante positiva, na medida em que mantém os jovens ocupados. Em representação das mulheres, Eduarda Zacarias, membro do Comitê Central do MPLA, disse que o apoio ao futebol de rua é uma iniciativa que deve prevalecer para manter a juventude unida e fora de práticas ilícitas. É uma iniciativa positiva, porque é uma amada de lado que nos une e nos torna mais próximos uns dos outros. O representante do Cambon do Futebol Clube, que ficou na terceira posição do torneio, disse que apesar de não ter vencido o torneio, a sua equipa está feliz com a participação. Essa compreensão valiu, foi muito boa para nós, para o terceiro lugar. Essa iniciativa é muito boa, realmente gostei e estamos a gostar sempre. Na segunda posição do torneio, ficou a equipa do Tropucuna, que perdeu na final com a equipa de velhas guardas por 2-3. Sorriso de alegria. Era totalmente visível por parte do responsável da equipa vencedora. A emoção é tanta e não estamos a conseguir conter a essa emoção. Na verdade, é algo que nós projetamos. Desde o princípio, tivemos um foco, que é um objetivo que era vencer. Então, na verdade, conseguimos concretizar esse sonho. O padrinho do torneio garantiu em nome da JMPLA continuidade de atividades similares, sob formas a não só divertir, como também formar a juventude por meio do desporto. Está a tirar muitos jovens da criminalidade, ocupando o seu tempo livre com essas iniciativas. É por este motivo que vamos continuar a trabalhar. As dificuldades são várias, os desafios estão aí e temos a certeza que nos próximos 6, 7 meses vamos dar uma resposta mais concreta sobre essa implementação, dessa iniciativa nos 164 municípios de Angola. Pinto Matamba avançou, por outro lado, que o objetivo é levar esse tipo de competições nos 164 municípios do país. A orientação do camarada Crespiniano dos Santos, primeiro secretário nacional da JMPLA, essa iniciativa vai estender-se nos 164 municípios de Angola. Nós estamos a evidenciar esforços para colocar as condições necessárias nos 164 municípios, de modo a transformar o nosso sábado e domingo em sábado desportivo. Equipa das Velhas Guardas venceu este domingo a equipa do Tropúcuna por 3-2 e conquistou a 4ª edição do torneio Show de Bola organizado por Tijó e Ventos, tendo como padrinho Pinto Matamba com total apoio da JMPLA. TV Belas Há 9 anos a desenvolver com Angola JMPLA JMPLA Mozilla